Fala meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tranquilo? Não? O que foi? O que está acontecendo? O PC está fraco? Demorando para reiniciar? Demora para abrir vídeos, sites, fotos? Alguma coisa está acontecendo? Está pior que uma segunda-feira chuvosa? Entendi, entendi. Nesse vídeo, de uma forma bem simples e rápida, eu vou te dar várias dicas de como deixar o seu vídeo muito mais rápido, beleza? Então vamos lá, bora comigo! Já começa aqui, pessoal. No desktop, deixa ele limpo. Não deixa um monte de coisas, um monte de ícones aqui. Vídeo tem que estar na pasta de vídeo, fotos na pasta de fotos e documentos na parte de documentos. Ah, mas onde eu faço isso? Você clica aqui numa pastinha e aqui na área de trabalho você vai ter download, que é download, documentos, que é documentos, imagem, que é imagem e vídeos na parte de vídeos. Acabou. Simples assim. Outra coisa, pessoal. Aqui na barra de tarefas você tem essas informações que pesam no seu computador. Já clica no botão direito, já vem em notícias de interesse e já desliga isso daqui. Essa barra de pesquisa eu uso bastante para a gente colocar ela, você também botou direito na barra de tarefas. Você pode ocultar a pesquisa ou mostrar ela. Eu uso bastante, então eu deixo. Mas aqui do lado também tem um monte de informações do dia do leão, o rei leão. Tem um monte de coisa aqui, besteira, que deixe o seu computador lerdo. Botão direito nele, pesquisa, mostrar pesquisa, destaque. Já tira isso daqui, tá? Aqui também tem Cortana, tem visão de tarefas. A gente também vai tirar Cortana e também tira tarefas. É importante você também tirar esses botões aqui. Mas eu gosto, eu uso, eu vou deixar. Vai a seu critério. Beleza? Vambora. A gente vai clicar em iniciar. Vamos aqui em configurações, atualização e segurança. A gente vem aqui no Windows Update, opções avançadas e já desmarca essas notificações todas aqui, ó. Já desmarca tudo, tá? Em otimização de entrega, também desmarca esses downloads de outro computador. Já desmarca isso daqui. Já aproveita, vem em opções avançadas, clica aqui, clica nos dois e abaixa essas barrinhas. Deixa tudo embaixo. Em upload também, você clica nas duas barrinhas e também abaixa isso daqui. Deixa baixinho. Você clica na casinha aqui pra voltar e agora em privacidade, aqui, você vem aplicativos em segundo plano e desmarca essa praga aqui, pessoal. Tira isso daqui. Isso aqui pesa muito. São aplicativos que ficam rodando em segundo plano no seu PC. Se você quiser abrir a música, a voz, a calculadora, você vai e abre. Não deixa ele ficar rodando junto com o seu PC. Já desmarca aqui então. Você volta na casinha aqui no início, vai em contas e já aproveita, já põe uma fotinha bonita sua. Vem aqui em procurar uma, escolhe uma fotinha legal que você goste e já põe aqui uma fotinha legal pra você. Não tem problema. Agora você pode voltar novamente. Você vai em personalização. E aqui, pessoal, em temas, você vai em sons, você pode colocar aqui nenhum som. Isso evita de qualquer coisinha que você clicar, abrir, fechar, o índice ficar fazendo vários barulhinhos. Morri! Esses aí mesmo. Então, já deixa nenhum som. Eu vou deixar com som porque como eu gravo, uso OBS, microfone, às vezes dá uma impactada. Mas isso, se você quiser um computador pra simplesmente estar na internet, trabalhar, isso daqui atrapalha bastante. Então, deixa nenhum som. Beleza? Eu vou deixar com. Agora, você aproveita, vem e iniciar. Deixa como está a minha tela aqui, pessoal. Tá? Não, sim, sim, não, não e não. É só copiar desse jeito aqui. Em barra de tarefas, também copia do jeito que eu deixei aqui. A primeira, a gente deixa ligado. Isso aqui demais, é só copiar. Você desce um pouquinho e vai ativar ou desativar ícones do sistema. Pessoal, deixa também como está aqui. Desliga, desliga indicador de entrada, desliga central de ações, desliga tudo isso daqui. Deixa exatamente como está aqui. Eu deixo o microfone, porque eu uso bastante microfone e o resto eu não uso. Você volta aqui na casinha, você vai em sistemas, notificações e ações. Desmarca tudo isso daqui. Desmarca. Não deixa nada marcado isso daqui. Isso aqui também vai impedir de o Windows ficar te mandando notificações toda hora. Isso deixa o computador muito lento também. Agora você vê energias. Suspensão. Configurações de energias adicionais. Escolher funções de botões. Aqui é uma dica que você pode trocar o botão de desligar. Às vezes você está em casa ou até o botão do notebook, você clica às vezes sem querer e desliga. Ou até um desktop, uma criança vem e aperta o botãozinho que fica brilhando. Então você pode trocar aqui o botão de desligar. Você pode vir aqui escolhendo um tempo para desligar. e você coloca aqui depois de quanto tempo seu computador está parado ele vai desligar. Essas aqui são dicas adicionais que eu estou passando para vocês. E aqui criar um plano de energia você já coloca alto desempenho. Coloca avançar. Você pode fechar. Fechar. Você vem agora neste computador. Botão direito propriedades. A gente puxa um pouquinho mais aqui essa aba. E aqui você vai configurações avançadas do sistema. Aqui você vai em avançado configurações e clica ajustar para obter melhor desempenho na barra do Windows. Eu vou deixar personalizado vou manter só estes três e estes dois aqui embaixo. Assim que eu gosto assim que eu vou deixar. Se você quiser você vem aqui e ajusta para obter o melhor desempenho. Agora vamos limpar um pouco o seu computador. Windows R a gente vai escrever tempo. Dá um enter clica aqui dentro você vai apertar no teclado Ctrl A vai selecionar tudo e Shift Delete já vamos escolher direto não vai nem para a lixeira. Dá um ok aqui. Eu clico nessa telinha nessa caixinha clica de novo na caixinha clica de novo dá um ignorar. Beleza. Fechou. Windows R porcentagem tempo porcentagem dá um enter de novo Ctrl A Shift Del e dá um enter. Alguns arquivos não vão conseguir desinstalar porque você deve ter alguma coisa aberta. A gente clica na caixinha novamente clica de novo ignorar. Beleza. De novo Windows R a gente vai escrever Prefect P-R-E-F-E-T-C-H dá um enter novamente Ctrl A Shift Del e manda tudo para o espaço. Vamos para mais uma dica muito boa. Windows R você vai escrever MS Config MS Config dá um OK Inicialização do sistema você vai em opções clica nessa caixinha dos processadores e seleciona o máximo de processadores que você tem no meu caso são 12 e você clica duas vezes aqui na memória máxima deixa ela marcada com isso a gente vai usar o máximo de processadores que o seu computador tem e de memória também a gente dá um OK em serviços você vem aqui ocultar todos os serviços da Microsoft e aqui são todos os serviços que está rodando com o seu computador e deixando ele lento em serviços eu sei quais são eu vou deixar eles rodarem mas se você quiser você pode desativar tudo tenho certeza que vai ajudar muito o seu computador a ficar mais rápido aqui também a gente consegue ver se tem algum vírus no seu computador então aqui você reconhece alguns programas se você não reconhece joga no Google faz uma breve pesquisa se ainda você está em dúvidas já desativa ele e desinstala ele tá aonde eu vou desinstalar painel de controle painel de controle desinstalar no programa vem sempre por aqui beleza agora a gente vem em inicialização de programas abrir tudo que está habilitado e desabilitado quando você reinicia seu computador desativa tudo qualquer problema que você quiser abrir você vai e abre não deixa ele iniciar com seu computador deixa só os básicos pro Windows trabalhar que são esses daqui beleza ok a gente pode dar um ok aqui e depois a gente reinicia não precisa reiniciar agora aqui na barra de pesquisa ah mas eu não tenho barra de pesquisa eu acho que eu já mostrei pra vocês vem aqui mostrar caixa de pesquisa tá a gente pode tirar ela e a gente pode colocar ela ok aqui a gente vai colocar painel de controle a gente clica em sistema de segurança e aqui a gente vai alterar configurações de controle abaixa esse botãozinho aqui abaixa tudo tá dá um ok aperta voltar vai desinstalar no programa e pessoal desinstalar tudo que você não usa eu vou até desinstalar esse ccclean aqui também botão direito desinstalar você pode ver o tamanho do programa se ele é pesado se ele tá rodando então desinstalar tudo e agora você vai reiniciar seu pc eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais rápido e pessoal esse é o vídeo da parte 1 pra ter a parte 2 eu só preciso que você deixe seu like e se inscreva no canal isso me fortalece e me ajuda muito então por favor vamos lá e pra você que assiste meus vídeos até o final você sabe que sempre no finalzinho tipo a Marvel eu sempre dou uma dica um spoiler e pra você que chegou até agora já deixou seu like já se inscreveu no canal se liga nessa dica aqui no google você digita clip drop você vê nesse primeiro site esse site é fantástico pessoal ele melhora a qualidade das suas fotos tira o fundo deixa sua foto muito mais limpa muito mais bonita só clicar em experimentar gratuitamente e vai conhecer esse site você não vai se arrepender beleza pessoal esse foi o vídeo de hoje merece um like sua inscrição me ajudem com essa nova empreitada eu tô me esforçando pra ter vídeos todos os dias tenho certeza que juntos a gente vai chegar lá beleza um forte abraço pessoal tchau obrigado e aí e aí e aí e aí e aí